Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E você sabe como funciona o canal, né? Aqui no canal Silas Negraf, você manda a sugestão, a gente faz a análise para vocês disponibiliza para todo mundo aí, para todo mundo ter conhecimento das empresas que nós temos listadas na Bolsa e que passam a ser opções de investimento, né? E quando a gente fala de investimento, investimento a gente tem que pensar no longo prazo, né? Você já imaginou mais um tempo aí, o tempo vai passando e infelizmente, ou felizmente, sei lá, nós vamos envelhecendo e lá na frente nós vamos precisar ter um patrimônio que nos dê uma sustentação, já que viver de aposentadoria vai ser muito complicado, né? Até pelas necessidades que nós vamos ter quando chegar na nossa velhice, então nós vamos ter as nossas necessidades. É interessante você ter um patrimônio para que possa ter uma vida digna, né? Ter uma qualidade de vida quando chegar na nossa velhice, né? Então o importante que é, quanto mais cedo você começar a fazer seus investimentos, maior vai ser o volume de recursos guardados que você vai ter lá na frente para poder ter uma vida cada vez melhor. Mas claro que a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer investimento, por quê? O risco é alto, principalmente quando se trata de bolsa, né? Quando se trata de bolsa, os nossos riscos acabam sendo mais elevados, porém também os ganhos podem também ser mais elevados. Mas o fundamental, o que que é? Na hora de fazer investimento, saber aonde que você está aplicando o seu dinheiro. Qual a empresa, o que que faz essa empresa, qual é o futuro dessa empresa. E o futuro da empresa a gente consegue ver através do seu passado, já que o passado ele também reflete o futuro. E aí naturalmente acompanhar de perto a situação econômica e financeira. E aí com isso, os nossos inscritos aqui acabam nos mandando as sugestões aí para a gente ir analisando e nós vamos ter aqui uma série de surpresas até quando nós fazemos todo esse processo de análise, porque tem muita empresa muito interessante aí para a gente poder colocar dentro do nosso radar. E a empresa que nós vamos analisar hoje é uma que também foi enviada aqui para os nossos inscritos e nesse caso aqui pelo José Carlos Juliane, grande José Carlos. Muito obrigado aí pela sugestão, José Carlos. Um prazer poder lhe atender. Mas caso vocês queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, canal Silas Negrafe e aproveita também, além da sugestão, já faça também sua inscrição, dá o like, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. E a empresa indicada aqui pelo José Carlos Juliane é uma empresa estreante na Bolsa, abriu seu capital agora nesse ano de 2021 e é uma empresa relativamente nova aqui dentro do Brasil também, é uma empresa que surgiu no ano de 1987. É, trata-se da Blau Farmacêutica S.A. Mas para que a gente possa falar da Blau Farmacêutica, a gente tem que contar toda a sua origem, como que começa toda essa história. E a história começa justamente de uma família ligada à área farmacêutica, à área química, desde o bisavô, o avô também era químico, o pai era dono de laboratório na época do Ariston, né, que era um laboratório que nós tínhamos aqui dentro do Brasil. E aí o jovem Marcelo Rodolfo Han, com apenas 19 anos de idade, foi mais ou menos seguindo o caminho dos pais, o caminho do avô, do bisavô e tudo mais. Só que ele não entrou dentro da empresa do pai, ele resolveu montar a sua própria empresa. Ele montou a Blau Farmacêutica no ano de 1987, até porque ele viu ali uma oportunidade. Em 1987, só para vocês terem uma ideia, estava surgindo toda aquela questão da AIDS aqui no Brasil e no mundo todo, né, e aí começou a popularização dos preservativos. E aí como tínhamos apenas duas fábricas de preservativos no Brasil, o Marcelo Rodolfo Han resolveu montar uma pequena importadora para fazer importação de preservativos. E aí ele criou uma marca chamada Preserve. Então ele importava os preservativos e começou a revender. E nesse começo, era aquela venda de porta em porta, batendo de farmácia em farmácia, ali conhecendo todo o público ou alvo ali para poder oferecer os seus produtos. E a integralização de capital foi a venda de um veículo que ele tinha na época, uma Santana Quantum por 20 mil dólares, e foi o capital inicial posto nessa empresa. Só que aí na sequência, ele optou também por começar a produzir medicamentos. E aí no ano de 1992, já começou a produzir medicamentos de alta complexidade, porque ele quis escapar daquela briga genérica ali e resolveu partir para produtos mais elaborados e com valor agregado bem maior. Já no ano de 1995, inaugura uma fábrica em Calcaia. E essa fábrica é justamente para a produção de remédios da linha oncológica. Em 2005, passa também a produzir os medicamentos injetáveis, biológicos, biotecnológicos e anestésicos. No ano de 2011, abre uma distribuidora na Colômbia. E aí na sequência, no ano de 2013, também abre outra lá no Uruguai. No ano de 2016, também coloca um pé no Peru, no Chile e na Bolívia. No ano de 2020, ele adquire mais uma empresa, a Farma Limírio, para justamente aumentar a capacidade produtiva da Blau Farmacêutica. E agora no ano de 2021, em abril do ano de 2021, fez o seu IPO. E aí transformou a Blau Farmacêutica em uma sociedade anônima de capital aberto. Detalhe, ele é o único acionista controlador da empresa. Então ele é uma empresa de uma pessoa só. E aí, naturalmente, agora tem uma pequena parte que ele destinou para esse IPO. Então hoje o controle societário continua nas mãos do Marcelo Rodolfo Rahn. Lembrando também que o Marcelo, talvez, alguns aqui já conheçam, da Stock Car, já que o Marcelo também foi corredor da Stock Car. Inclusive tem uma equipe na Stock Car também. Então ele é um adepto, é um entusiasta do automobilismo também. Mas, como não é de automobilismo que nós estamos falando, estamos falando de empresas, então eu trouxe para vocês aqui o balanço de 2018, 2019, 2020, e também agora o balanço mais recente do dia 30 de setembro de 2021, com as informações mais recentes da empresa, para a gente ver como que vem sendo o desempenho da Blau Farmacêutica S.A. Então, vamos aos números. Bem, e aqui estamos com as demonstrações contábeis da Blau Farmacêutica S.A., referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, e também ao terceiro trimestre, as informações mais recentes da companhia, referentes a 30 de setembro do ano de 2021. Então, começando aqui pelo ano de 2018, para que possamos entender, através dos números, o que é a Blau Farmacêutica, ela tinha dentro do seu patrimônio um total de 594 milhões de reais, 155 mil, dispostos da seguinte maneira, 429 milhões e 686 mil no ativo circulante, o que representava 72,3% de tudo que a empresa possuía. Isso quer dizer, de todo o patrimônio, todo o ativo da empresa, ela tem um capital de giro de 429 milhões, que são os ingredientes necessários para fazer toda a empresa funcionar. E eles estão divididos da seguinte maneira, 112 milhões em dinheiro, que estava em caixa, banco, aplicação, 162 milhões em contas a receber, e seus estoques totalizavam 145 milhões de reais. Então, dos 594, a maior parte aqui no capital de giro. Já indo para o ano de 2019, aí o ativo total pulou para 738 milhões de reais, e o capital de giro foi para 501 milhões. E aí, diminuiu aqui a sua representatividade para 67,9, apesar do crescimento nominal, há uma pequena queda aqui na representatividade. E aí, esse capital de giro ficou da seguinte maneira, 159 milhões em dinheiro, então aumenta o volume de dinheiro em caixa, 140 milhões em contas a receber, deu uma diminuição aqui no contas a receber, e um aumento nos estoques para 187 milhões de reais. Indo para o ano de 2020, a empresa dá um salto, vai para 1 bilhão, 272 milhões de reais, até por quê? Porque houve aumento aqui no intangível, houve aumento também no imobilizado, e houve esse aumento aqui nominal no capital de giro, indo para 800 milhões de reais. Porém, sua representatividade recua mais um pouco, para 62,9%. O volume de dinheiro em caixa foi para 214 milhões, aumentaram também consideravelmente que o contas a receber para 247 milhões, e aumentaram também os estoques. Então, quer dizer, a empresa apresentou um crescimento significativo aqui no seu porte no ano de 2020. Mas tudo isso aí até preparando para o IPO que viria a acontecer no ano de 2021. E esse IPO a gente vai perceber aqui, esse aumento da empresa, que ela pula de 1,272 para 2,372 no espaço de nove meses aqui, então isso aqui até em função do IPO. E aonde que está todos esses recursos que entraram do IPO? Vieram parar aqui, no capital de giro, que saltou para 1,765 bilhão e retomou aqui a sua proporcionalidade para 74,4%. Veja aqui, o dinheiro em caixa, 1,4 bilhão de reais, então ela sai do volume de dinheiro em caixa de 214 para 1,4 bilhão de caixa. O contos a receber aumentou mais um pouquinho, 288 milhões, aumenta mais ainda os estoques para 437 milhões de reais. Então, tudo isso aqui em função do IPO. Já no endividamento da empresa, onde nós temos dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no passivo não circulante, e o total do endividamento, 370 milhões, o que representa 62,4% de tudo que a empresa possuía. Então, dos 594 milhões que a empresa tem em bens e direitos no seu patrimônio, ela devia 370 milhões, portanto, devia 62,4%. Aumenta, no ano de 2019, o endividamento para 472 milhões, com uma representatividade agora de 64%. Já para o ano de 2020, a empresa aumenta aqui o seu endividamento para 1,5 bilhão. E aí, onde que ocorre esse aumento aqui? Dos 210 milhões no longo prazo, pulou para 687 milhões. Então, a empresa busca financiamentos de longo prazo ao longo do ano de 2020. Isso aqui, como a gente já citou, era uma prática comum nas grandes empresas buscarem recursos através de empréstimos e financiamentos para dar uma turbinada aqui no capital de giro, no caixa especificamente, em função do que poderia acontecer durante a pandemia. E no caso da empresa, também houve esse aumento aqui no intangível e no imobilizado. Já indo para o ano de 2021, quando nós tivemos, então, o IPO, aí a gente vai observar que uma redução da dívida, de 1,5 bilhão, ela cai apenas para 721 milhões, o que representa 30,4% do que a empresa possuía. E por que essa redução da dívida? Se a gente vai olhar aqui no PL, que de 221 milhões pula para 1,651 bilhão, que é justamente a entrada do IPO aqui nessa linha capital e reservas 1,592. Então, ocorre o IPO ao longo do ano de 2021. Com esse IPO, houve aqui uma redução do endividamento da empresa e aí, consequentemente, também um aumento significativo no caixa da empresa. Já em termos de resultados, a Blau vinha faturando 782 milhões em 2018, aumenta o faturamento para 977 milhões em 2019, o faturamento aumenta, mas ainda indo para 1,181 bilhão em 2020, em apenas nove meses do ano, já tem 1,16 bilhão faturado, o que está sinalizando aqui o faturamento na faixa de 1,4 bilhão para o ano de 2021. Então, 782, 977, 1,181, e sinalizando 1,4 bilhão. Então, aumento constante no faturamento da companhia. Já nos lucros, 123 milhões em 2018, 200 milhões em 2019, 254 milhões em 2020, em apenas nove meses já tem 280 milhões, também projetando um lucro em torno de 370 milhões. Então, aumento constante no faturamento, aumento constante também no lucro, o endividamento com IPO diminui significativamente, uma dívida baixa até para o porte da companhia, e uma empresa que está com muito dinheiro em caixa. Essa é a situação da Blau Farmacêutica S.A. E aproveitando que estamos aqui com os números, trago para vocês também os gráficos aqui, mostrando como que está a liquidez da empresa, quer dizer, a situação financeira vista de perto, através dos índices que medem a capacidade de pagamento. A liquidez geral mede se a empresa terá condições de pagar suas dívidas no curto, médio e longo prazo, e se ela vai ter folga financeira ou não. Aí o índice sai com 1,21 em 2018, recua para 1,11 em 2019, mais um recuo para 0,80 em 2020, e aí já no ano de 2021 com IPO, a liquidez geral fechou em 2,51. Isso quer dizer, para cada R$1,00 de dívida que a empresa vai ter que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$2,51. Paga e sobra, e sobra bastante. Empresa extremamente folgada financeiramente. Na liquidez corrente, nós vamos observar agora a capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo, no ano corrente, se ela consegue pagar suas dívidas e qual é a folga que ela vai ter. Ele sai com índice de 2,48 em 2018, 1,91 em 2019, 2,20 em 2020, e agora nesse ano fecha com 4,75. Para cada R$1,00 de dívida que a empresa vai pagar esse ano, ela já dispõe de R$4,75. Paga, sobra e sobra bastante. Então uma empresa que financeiramente não tem nenhum problema. Já em termos de endividamento, nesse outro gráfico aqui, temos o comportamento da dívida da empresa e bem como o tamanho dessa dívida. Ele sai com índice de 62,4% em 2018, 64% em 2019, aumenta para 82,6% em 2020, e aí com a IPO, essa redução ali para 30,4%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve apenas 30,4%. Já virando a página, temos aqui também os índices de rentabilidade, quanto que a empresa ganha, quanto que ela ganha em relação ao que ela vende, quanto que ela ganha em relação ao que ela investe, quanto que ela ganha em relação aos capitais expostos pelos acionistas. Então vamos começar aqui com a margem líquida, o ganho em relação à receita, o ganho em relação à venda. Ele sai com índice de 15,7% de margem líquida em 2018, 20,5% de margem líquida em 2019, esse índice aumenta mais um pouquinho, 21,5% em 2020, e agora em 2021, em setembro de 2021, estava trabalhando com uma margem líquida de 27,5%. Em relação a tudo que ela vende, ela ganha 27,5%. Já na rentabilidade do ativo, aquelas outras três barrinhas que nós temos ali, é a rentabilidade que ela tem sobre o investimento feito dentro da empresa. Por quê? Entende-se que todo ativo que está dentro da empresa é para gerar resultados. Então eu quero saber qual o resultado que ele gerou. 20,7% em 2018, 27,1% em 2019, e agora em 2020, fechou com 19,9%. Em relação a todo ativo posto na empresa, ela gera um ganho de 19,9%. Fechando, aquelas três barrinhas que foram lá para cima, a rentabilidade do PL, agora é a posição do acionista. Então, o acionista que tinha, ou na época lá, os sócios que tinham as suas cotas dentro da empresa, nesses três exercícios, porque podemos falar de acionista apenas agora em 2021, então, o sócio, ele teve um ganho de 55,2% em 2018. No ano de 2019, 75,3%. E no ano de 2020, o sócio teve um ganho de 114,9%. Então, quer dizer, quem tem cotas da empresa, através dos lucros gerados pela empresa, teve um ganho de 114,9%. Portanto, só em um ano, em 2020, dobrou o ganho do acionista, o ganho do sócio, apenas em um ano, mais do que dobrou, chegando a 114,9%. A partir agora de 2021, aí vamos ter, a partir de então, os acionistas que entraram de sócios dentro da empresa. Aproveitando, trago para vocês também aqui, esse gráfico mostrando o comportamento da ação da empresa desde a abertura do capital. A abertura do capital que ocorreu em abril agora do ano de 2021 e ela foi lançada ali praticamente na faixa de 41 reais. E quando foi lançada em torno de 41 reais em abril, ela veio praticamente se mantendo nesse patamar até chegar ali no mês de maio. No mês de maio, apresentou ali uma pequena elevação indo para 47, 48 reais. tentou se manter, caiu um pouquinho, foi crescendo mais um pouquinho, aí ela dá mais um pico. Aí nesse pico, ela chega a valer perto de 54 reais uma ação da Blau. Só que daí ele não sustentou essa elevação toda e a partir de então, ele vem ali caindo gradativamente, tenta se manter e acaba caindo, passa por um período de estabilidade e aí ele dá uma despencada. Quando ele despenca, ele chega na sua mínima, que é 33 reais. E agora ele vem procurando, uma evolução ao longo dessas últimas semanas, ele vem procurando uma elevação. Porém, até em função do momento da economia, a empresa não consegue descolar novamente. Então, ela vai trabalhando ali nessa faixa entre 36 e 37 reais e não consegue abrir espaço para voltar a crescer e retomar cotações anteriores, que ela já teve cotações bem mais elevadas. E menciona ali também o VPA, Valor Patrimonial da Ação. Quanto que vale uma ação da Blau patrimonialmente em relação a tudo aquilo que ela tem? Vale 9 reais e 20 centavos. Porém, quem tem uma ação da Blau que vale 9 reais e 20 centavos, hoje vai vender essa ação na faixa de 37 reais, que é a cotação agora do último dia 9 de novembro. Então, é o valor de mercado da ação. Então, se veja aqui, o valor de mercado, ele está praticamente 4 vezes o valor patrimonial. De todas as empresas que a gente vem analisando aqui nos últimos tempos, é uma das empresas que está aí mais descolada entre o valor patrimonial e o valor de mercado. Então, está aí. Valor patrimonial, 9 reais e 20 centavos. Valor de mercado, 37 reais. É a cotação da Blau. Então, mais uma empresa analisada. Agora, já conhecemos também a Blau Farmacêutica S.A., também nessa área de medicamentos, que é uma área que vem crescendo bastante no Brasil e a demanda, naturalmente, ela passa a ser cada vez maior. Então, já passamos aí a ter também mais uma opção. Naturalmente, que para se transformar numa opção de investimentos, aí depende de cada um. De cada um pegar, analisar os números da empresa e dizer se vale a pena, se não vale a pena aportar recursos naquela empresa. Então, isso aí é uma decisão pessoal de cada um. Mais o importante, mais importante até, do que ser uma decisão pessoal, ela tem que ser uma decisão consciente. Ela tem que ser uma decisão onde a gente analise os números, veja a potencialidade e veja que os riscos, eles possam ser pequenos em relação aos ganhos que possam ser obtidos para poder fazer esse investimento de forma consciente. Então, as empresas que nós retratamos aqui, retratamos empresas de todas as maneiras, com a sua situação econômica e financeira, das mais variadas possíveis. Para quê? Para que você saiba, ó, como é que está a situação da empresa. E aí, quando você fala assim, eu quero investir nessa empresa, você vá com consciência, você vá com sabedoria. Porque, como falei lá no começo, nós temos que construir um patrimônio. E é para construir esse patrimônio, tem que ter muita cautela. cuidado com os milagres, né? Milagres dificilmente vão acontecer ou nunca vão acontecer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses milagres de enriquecimento de uma hora para outra, porque a coisa não é assim que funciona. A coisa tem que ser passo a passo, passo a passo, com muito cuidado, com muita sabedoria para se construir um patrimônio. E lá na frente, você ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.